Portal Forrozão do Madeira Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir um áudio dela no rolê Eu fui abrir um áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela cama, mão arrumada Não ameaça, hoje a gente larga Se quer largar, não passa A noite acordada, na cama velada A noite que é barata Esperando pra espregar a rafa Se quer largar, não passa A noite acordada, na cama velada A noite que é barata Esperando pra espregar a rafa Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada Machuca, machuca, machuca E cala a boca, coração Segura, parceiro, vai mudão Diretamente, jacará Meu parceiro Marcelo É tudo nóis, menino E o nome dele é Ivanilson Moral O rei das teclas Esse sim faz a festa Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir um áudio dela no rolê Eu fui abrir um áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Aquela cama mal arrumada Não ameaça Hoje a gente larga Se quer largar, não passa A noite acordada Na cama velada A noite que é barata Esperando pra espregar a rafa Se quer largar, não passa A noite acordada Na cama velada A noite que é barata Esperando pra espregar a rafa Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa barata Tapa, tapa, tapa Barata na rafa Machuca, machuca Ai bebê Eu disse, tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa barata Tapa, tapa, tapa Tapa barata na rafa Machuca, machuca Ai Eu disse, tapa, 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 tapa barata Tapa, tapa, tapa barata na rafa Machuca, machuca Machuca, machuca E cala a boca, coração Simbora, meu parceiro Mairo Meu parceiro PT Carvalho É tudo nós, meu garoto Comitiva Tarão Mendonça E a mostrada do Baeta A mostrada que puxa É tudo nós, menino Portal Forrozão Com a vida Um alusão especial pra mostrar nos bando forrozeiro Meu parceiro Ele Moral Meu parceiro Pablo Carvalho Minha amiga Patrícia Ortiz Curtindo com nós Chama que é piseiro Tá pensando que o meu coração Ela tinha que você amasse Depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois Que tá quebrando a cara Fingindo tá bem Mas tá desesperada E sabe o que acontece na minha falta Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me liga No meio da balada Me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me liga No meio da balada Tá me pedindo pra voltar Fazendo participação especial Meu parceiro Riva Nilson Moral Chega pra cá, garoto É tudo nosso, garoto Volta pra cima, no fim Tá pensando que o meu coração Ela tinha que use a massa E depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Mas agora quem é de nós dois Que tá quebrando a cara Fingindo tá bem Mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me liga No meio da balada Me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me liga No meio da balada Me pedindo pra voltar Cê vai sair, cê vai postar Cê vai beber, vai Mas também vai Me liga No meio da balada Me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me liga No meio da balada Me pedindo pra voltar Eita, meu parceiro PH Sucesso, meu filho É tudo novo, meu garoto Evolução RM A pegada que faz a diferença Você tem a esquerda, hein? Sucesso Pra galera do estilo de montanha Bota pra cabeça, menino Eita, meu parceiro Eita, meu parceiro Eita, meu parceiro Portal Forrozão Do Madeira Eita, minha Sacerei esquenta Segunda edição Meu parceiro RM Travando tudo Simbora no Forrozão Ai, 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 ai Senta aqui no colinho do papai Ai, 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 ai Senta aqui no colinho do papai Você me deixa doidinho Doidinho na ponta do pé Você me deixa doidinho Doidinho na ponta do pé Com essa boca de velu Ai, 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 ai Com essa boca de velu Ai, 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 ai Pra cavalo o velho é capino Ô novinha cê faz gostoso Ô novinha cê faz gostoso Ô novinha cê faz gostoso Pra cavalo o velho é capino Ô novinha cê faz gostoso Ô novinha cê faz gostoso Ô novinha cê faz gostoso Isso é a banda do Forção do Mó Agora que toca sucesso, menino Chama o Zé Ai, 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 ai Senta aqui no colinho do papai Ai, 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 ai Senta aqui no colinho do papai Você me deixa doidinho Doidinho na ponta do pé Você me deixa doidinho Doidinho na ponta do pé Com essa boca de meludo Ai, ai, ai Com essa boca de meludo Ai, ai, ai Pra cavalo velho é capino, ou não vinha se faz gostoso Meu parceiro é S. Cortes, é tudo novo E essa aqui vai especialmente o meu parceiro Matheus Silva Diretamente lá do garimpo, essa aqui é sua cara, bebê A boleta, só pé pé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar A boleta, só pé pé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Com força, com força, com força, com força Com força, olha com força eu vou empurrar Eu disse com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força, baby A boleta, só pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois eu empurrar A boleta, só pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois eu empurrar Com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força Ai bebê, eu disse com força, com força, com força, com força, com força, com força Ai menina, assim ó, olha com força, com força, com força, com força, com força Música Música Portal Rosão do Madeira Música Música Eu fui fazer uma festa, uma festa no interior, encontrei uma novinha saliente, oferecendo seu amor, me levou pra sua casa e lá a cor esquentou, me ofereceu uma janta, o caboclo virou. Música 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 E o nome dele é Rio Manilson Amaral, o rei das trecas. Música 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 Quando eu vim, não acreditei, saindo de um motel que eu já te levei Não adianta negar, eu tenho como provar Que era tu, que era tu Saindo da moto com aquele pau louco Em cima da moto com aquele pau louco Que era tu, era tu Em cima da moto daquele pau louco Em cima da moto Eita sucesso! Alô, doutor, meu parceiro, alô da pegada, meu filho, é tudo nóis! Alô, parceiro, Nelson Neres! Bota pra sua cabeça, menino! Alô, vamos pro parceiro, menino do show! A Pagda Forzeira do Brasil, é tudo nóis! Alô, tia, da sua parte, como é que cê teve coragem? Quando eu vim, não acreditei, saindo de um motel que eu já te levei Não adianta negar, eu tenho como provar Que era tu, que era tu Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto daquele pau no cu Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto daquele pau no cu Que era tu, era tu Em cima da moto daquele pau no cu Em cima da moto Bota-se o ringue Bota a pressão Que é o som da evolução E... CD esquerda, São Júlio e 22 É pra tocar nos paletão Portal Corrosão do Madeira E essa aqui vai especialmente Meu parceiro, eu sou Senna Se liga na base Pra cima O meu pai não aceitou A minha mãe, viz, desconjurou Minha família é contra o nosso namoro Dizem que eu tô doido Dizem que eu tô doido O garotinho até Toma a bênção de mim Já me chama de pai E o de meu filho Tô nem aí Se ela tem filho O que importa pra mim É que eu gosto dela É que eu gosto dela Ela faz gostosinho Faz gostosinho Faz gostosinho Senta a rebola do jeito que eu gosto Me dá atenção Amor e carinho Faz gostosinho Faz gostosinho Faz gostosinho Senta a rebola do jeito que eu gosto Me dá atenção Me dá atenção Amor e carinho O meu pai não aceitou A minha mãe, viz, desconjurou Minha família é contra o nosso namoro Dizem que eu tô doido Dizem que eu tô doido O garotinho até Toma a bênção de mim Já me chama de pai E o de meu filho Tô nem aí Se ela tem filho O que importa pra mim É que eu gosto dela Ela faz gostosinho Tô nem aí Se ela tem filho O que importa pra mim É que eu gosto dela Ela faz gostosinho Faz gostosinho Faz gostosinho Senta a rebola do jeito que eu gosto Me dá atenção Amor e carinho Faz gostosinho Faz gostosinho Senta a rebola do jeito que eu gosto Me dá atenção Amor e carinho Faz gostosinho Faz gostosinho Senta aí a bola do jeito que eu gosto Me dá atenção, amor e carinho Faz gostosinho Faz gostosinho Senta aí a bola do jeito que eu gosto Me dá atenção, amor e carinho E essa aqui vai pro meu parceiro Jorginho Patrocinar a revolução do Fóssia da Esquenta É Tomas, meu garoto Sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Não posso ficar Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais 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 Eu tava bem, e nem uma saudade de você, acertei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado, era você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando te ver faz. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, solta aquele vão. Late coração. Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando tiver paz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, faz aquele irmão Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, paz daquele irmão Lá de coração, cachorro, paz daquele irmão Lá de coração, cachorro, paz daquele irmão Só pra ver quem mexe mais Agora mexe morena Agora mexe lourinha Vai, vai, vai Bota nas cabeças Uma lourinha, uma morena Mexe morena Mexe morena Vai, vai, vai Agora mexe lourinha Mexe lourinha Mexe lourinha Mexe lourinha Mexe lourinha Eu disse Vem, vai, vai Vamos ao especial Meu cunhado João Batista E também da Taca do Baxinho Porto da Rua Eta É tudo nóis Portal Forrozão do Madeira Eta, amigo Eta, amigo Isso é bom São Paulo Você não esquece Segunda edição RM Estúdio Gravando tudo Era pra surra de calmar Ser nela Só que quem levou foi eu Pra sentada que ela deu Gordeu meu pescoço Fazendo gostoso Que arrepio o corpo Só de lembrar Queria de novo Sentir o seu corpo E ela é o golpe Que eu quero levar Eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada Eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada Mola do especial Vamos lá de floresta Rio do Apiara Meu parceiro Edvaldo Paiaca E toda a sua comitiva Curtindo nóis Era pra surra de calmar Ser nela Só que quem levou foi eu Pra sentada que ela deu Gordeu meu pescoço Fazendo gostoso Que arrepio o corpo Só de lembrar Queria de novo Sentir o teu corpo E ela é o golpe Que eu quero levar Eu vou matar a vontade Naquela sentadinha descarada Senta, 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 senta descarada Eu vou matar a vontade Daquela sentadinha Daquela sentadinha descarada Eu vou matar a vontade Eu vou matar a vontade Daquela sentadinha descarada Sentira, senta, 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 sempre descarada Portal Forrozão do Madeira Se a evolução do forro a mim, é no piseiro Segura o parceiro Farofa, diretamente de Parazinho, é tudo nóis Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua sentada, no teu remolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, rebolado Toma, toma, vá pro barco Se liga dentro Toma, toma, vá pro barco Toma estulado Toma, 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 toma Segura meu irmão Denilson, diretamente de Maitá Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua sentada, no teu remolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, rebolado Toma, toma, vá pro barco Se liga dentro Toma, toma, vá pro barco Toma, rebolado Toma, toma, toma Toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, recome, recome Felicidade Portal Forrozão do Madeira Toma, voi dá pra flow Toma, ratesmetro Toma, can invece uma Mama Toma, blooming Toma, horas Wick